Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a formação dos estados nacionais ocorridos na Idade Moderna. Hoje abordaremos a formação de Portugal. Vamos lá? Muito bem, iniciaremos com uma breve revisão sobre o que tratamos na aula passada. Então, falamos que na formação de Portugal e Espanha, dentro da Península Ibérica, o mapa que vemos aí, temos a atuação de dois elementos. As invasões muçulmanas, chamados, os muçulmanos chamados de mouros ou sarracenos, na Península Ibérica, que ocuparam praticamente toda a Península. E a formação dos reis cristãos, o primeiro reino que foi o reino das Astúrias, que dão origem aos seios retratados nessa tela aqui. O reino de Castela, com capital na cidade de Burgos, foi formado em 1065 e ganhou a autonomia do reino de Leão. O reino de Leão, que é o que vem logo após a formação das Astúrias, depois de disputas internas, a capital foi transferida para Leão, formando a partir de 910 um novo reino. O reino de Navarra, surgido em 1162, na cordilheira dos Pirineus, com capital em Pamplona. E por fim, o reino de Aragão, o território inicialmente, era um condado ligado aos francos, conquista a autonomia em 1035. Aqui, vemos em um detalhe, o condado portugalense, que vamos destacar na nossa aula de hoje, para compreender a formação do Estado português. Então, falaremos, essa é uma bandeira atual do Estado Nacional português, e vamos ver como esse país tão importante para a nossa história, ele se forma. Bem, as origens de Portugal, elas remontam da doação de terras feitas por Dom Afonso VI. Prestem bem atenção no que eu vou explicar. Vocês viram lá, então, os quatro reinos cristãos católicos, Leão, Castelo, Navarro e Aragão. O primeiro desses reinos é o reino de Leão. E esse reino, ele tinha um rei chamado Dom Afonso. Eu estou falando aí do período feudal. O que o Dom Afonso faz? O Dom Afonso convida um nobre francês. Não existe França ainda, vocês têm que ter bastante atenção para esse detalhe. Nós falamos França, a região que viria a ser o Estado Nacional francês. Mas eu falo do reino da França. Existe um nobre nesse reino, o chamado Dom Henrique, que vai vir para a Península Ibérica para ajudar Dom Afonso na Guerra de Reconquista. Então, a guerra é para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. É uma relação feudal, de suzerania e vassalagem, como aprendemos. Dom Henrique, ele age como um vassalo de Dom Afonso e luta na Guerra de Reconquista. E nessa guerra, ele, pelas conquistas que ele consegue promover, ele recebe como presente um condado, o condado portugalista, que viria a ser futuramente Portugal, e a mão de uma filha ilegítima de Dom Afonso, a Dona Tereza. Então, acompanhe aí no slide, só para ficar bem claro o que eu acabei de explicar. As origens de Portugal remontam a doação de teres feitas por Dom Afonso VI, o rei de Leão, a Henrique de Borgonha, nobre francês, participante da Guerra de Reconquista. O feudo foi doado a Henrique de Borgonha, juntamente com seu compromisso matrimonial com a filha ilegítima do rei, Dona Tereza. As teres doadas correspondem ao condado portugalense, que vai dar origem ao atual Portugal. Então, entendendo melhor, aqui eu tenho a imagem do Dom Henrique com a Dona Tereza e o brasão de Borgonha, que representa a família de Borgonha. Bem, então, continuem acompanhando aí. Pessoal, então, continuem acompanhando a história de Portugal. Então, o Dom Afonso, ele dá filha, então, em casamento a Dom Henrique de Borgonha, os dois se casam e vão viver lá no condado portugalense. Eu disse para assim. Só que, quando o Dom Henrique, ele morre, ele vai morrer, há uma luta pela independência da região. Por quê? Porque a esposa do Dom Henrique, a Dona Tereza, ela vai lutar contra o filho que os dois tiveram, o Dom Afonso Henrique. Mas como assim, professora? A mãe luta contra o filho? Sim. Porque o que a Dona Tereza queria? Ela queria voltar com Portugal, com o condado portugalense, para ser anexado novamente ao Reino de Leão. Enquanto o filho não queria essa anexação. Ele queria que o condado portugalense se tornasse independente. Que é o que podemos ler aqui, ó. Luta pela independência. A independência desse feudo em relação ao Reino de Leão seria conseguida após muitas disputas familiares. Após a morte de Dom Henrique, o filho de Tereza e Henrique, Dom Afonso Henrique, teria expulsado sua mãe de Portugal por defender a sujeição ao Leão para garantir a independência do território. E ele consegue, ele vence a mãe. E assim, ele inicia a primeira dinastia de Portugal. A dinastia de Borgonha. Portugal, então, se torna, em 1138, um território centralizado. Ainda não é um Estado Nacional, tá, pessoal? Brestem bem atenção. Já tem fronteira definida, mas para ser um Estado Nacional, precisa de outros elementos. E Portugal só tinha fronteiras definidas nesse momento. Então, em 1138, sobre a dinastia de Borgonha, iniciada por Dom Afonso Henrique, temos aí o Portugal como um Estado centralizado, mas não ainda como um Estado Nacional. Então, com a continuação da história de Portugal, veja agora no próximo slide. Temos aí, então, prestem bem atenção. A guerra de Reconquista continua na Península Ibérica, no restante da Península Ibérica. E também, na região do Condado Portugalis, que agora está centralizado. E as dinastias, a dinastia de Borgonha, sossega-se vários reis. Até que chega o último rei dessa dinastia, que é o rei chamado Dom Fernando I. Dom Fernando morre sem deixar herdeiro legítimo. E isso abre uma nova crise dinástica em Portugal. Por que abre uma nova crise dinástica? Por quê? Enquanto a nobreza apoiava a entrega da coroa pela falta de um herdeiro ao reino de Castelo, já que Dom Fernando, ele tinha um genro que era o rei de Castelo, a burguesia, apoiada por setores populares, ela vai conseguir impor um outro nome na sucessão de Portugal, que é o nome de Dom João, o mestre Javis, que promove uma revolução para assumir o trono, já que ele era filho ilegítimo. Ele é filho de Dom Pedro I, não Dom Pedro I aqui do Brasil, hein? Outro Dom Pedro I, que tinha então Dom João como filho ilegítimo. Ele vai lutar então para assumir o trono português na chamada Revolução de Javis, que vai de 1383 a 1385. A Revolução de Javis de 1383 a 1385, ela coloca então Dom João no poder, iniciando a Dinastia de Javis. Para ele chegar ao poder, temos aí uma batalha que foi fundamental, que foi a batalha a batalha de Anjubarrota de 1385. Então em 1385, na batalha de Anjubarrota, a derrota das tropas castelhanas garantiu a ascensão de Dom João ao trono, dando origem à Dinastia de Javis. Então nessa disputa, se Portugal seria anexado novamente por Castela ou se Dom João assumiria o poder, ele vence, assume o poder nessa famosa batalha de Anjubarrota. Bem, a vitória do filho Bastardo, coroado como rei Dom João I, em 1385, consolida a independência portuguesa, porque ela foi iniciada com centralização. Era o início da Dinastia de Javis, que permaneceu no poder em Portugal até 1580. Aí temos a imagem de Dom João, rei de português de 1385 a 1433. Ele, como já vimos, ele era filho ilegítimo do rei Dom Pedro I. Assim mesmo, foi agraciado dentro da ordem religiosa militar portuguesa, a ordem de Javis, como grande mestre em 1364. Casou-se, então, com a filha de... com o Filipe de Lancaster, da casa de Lancaster, da Inglaterra, tendo nove filhos. Bem, então... Bem, gente, então, estava formado Portugal, enquanto no restante da península está acontecendo o quê? Guerra de Reconquista, que vai levar à formação da Espanha também, mas que veremos em nossa próxima aula. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês e até lá!